Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui o convidado, que é o Rodrigo Arnoa. 21 anos liderando equipes de projetos digitais, inovação e tecnologia da Globo, com metodologia e asagens. Por 8 anos, sócio, diretor de tecnologia e negócios, inovação do Sconderijo Hub, e atualmente está como executivo de BI da Companhia das Letras. Ele é membro das associações como o IBCI, que é o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações, e da era Transmídia. Ele tem uma vasta experiência em efeitos visuais, Big Data, IoT, AI, VR, tudo que é Transmídia. Já fez diversas palestras no Brasil e no exterior, inclusive foi destaque no IBC Special Awards em Amsterdã e NAB de Las Vegas. Rodrigo, bem-vindo ao Future Hacker. Obrigado, André. Um prazer, é um honra estar com vocês aqui compartilhando. E eu acompanho já muitas edições, muitas pessoas importantes aí, de alta relevância nas suas áreas de atuação, conteúdos fabulosos aí. Quero atender aí as suas exigências quanto ao tema, tá bom? Eu tô orgulho aqui de ter aqui, também entre os membros aqui do Future Hacker. Vamos lá, Rodrigo. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Quer dizer, você ficou durante 20 anos liderando uma área de inovação dos maiores grupos, o maior grupo de comunicação do país da América Latina. E como é que você entrou de corpo e alma nesse mercado de tecnologias imersivas e Transmídia? Eu queria saber como é que foi essa química de você ter entrado exatamente nessa área e contar um pouco da sua história. Legal, cara. André, eu acho que meu pé na área imersiva entrou no meu mestrado em 2005, 2006, ali na Poli. E ali eu tive contato com disciplinas em interatividade, né, de realidade virtual, como a disciplina do professor Romero Torre, né. Estive num congresso com ele, né, no SVR 2016, né, falando sobre tema de realidade aumentada na área de saúde. Professores como o Claudio Kirchner, né, que já fala de realidade virtual há mais de 20 anos, né. Esse congresso mesmo já tem mais de 20 anos, né, simpósio de virtual reality, né. Então eu fiquei apaixonado ali, né, pela gamificação, né, pra aplicar gamificação nas empresas. Então eles traziam toda essa inteligência de negócios da academia voltada, né, pro mercado. Meu mestrado foi inteligência artificial, né, pra rastrear jogadores de futebol no campo, né, pra esportes, né, pra você ter BI ali dos jogos, né, então estatísticas de performance dos jogadores, né. Meu vínculo com tecnologia desde pequeno, né, desde os 5, 6 anos de idade, né. Eu sempre fui um maker, um hacker ali, com 11 anos já fazia desenvolvimento de softwares, de hardware, né. Imprimia plaquinhas de circuito impresso, soldava componentes ali, construía vários projetos. Minha infância toda foi guiada pela Revista Eletrônica Total, do Newton Sebraga, e softwares também, né. Desenvolvi softwares, por exemplo, na escola de inglês com 12, 13 anos de idade, eu acabei estudando até de graça, assim, em permuta, né. Eu pagava mensalidade, quando eu fiz o software pra controle ali da parte financeira da escola, passei até isento da mensalidade, né, foi uma troca ali que eu fiz até por prazer, paixão ali. Aí o dono da escola acabou me oferecendo essa bolsa, né. Ali eu parti pra vários estudos, né, fui estudar na data center, informática, depois fiz escola técnica em eletrônica, e aí eu fui pra área de computação, engenharia da computação, que é a minha formação. Trabalhei em duas empresas antes da Globo, né, em fábricas de telecomunicações, né, como Antinas TVR, fábrica de equipamentos na área de saúde, como Skinner, né. E aí entrei na Globo na área de inovação, como estagiário, virei técnico ali de sistemas, depois engenheiro, pesquisador, né, e no final eu tava como sênior ali na área de inovação, né. E a gente liderou projetos desde, praticamente, eu como estagiário na Globo, eu já tinha contato com gestão de projetos, liderando equipe, terceirizados, né. A área de inovação, a gente acaba sendo um líder de projeto nato, né, pra você poder transformar alguma arte em tecnologia ali, né. Então, e hoje é bem interessante, né, eu tô atuando na área de BI, né, que é uma área bem focada em inteligência de negócios, e eu vejo como essa carreira que eu fiz, ela colabora muito, essa visão multidisciplinar com foco no resultado ali da empresa, né. Tô muito feliz, assim, de poder aplicar muitos conhecimentos, né, bem direcionados ali com foco, né, de business intelligence, né. Falando também da área de inteligência artificial, né, o nosso foco aqui em inteligência aumentada, né, tem muito a ver com todas essas outras tecnologias, né. Eu tenho até um artigo teu bem legal no LinkedIn, falando aumente a sua inteligência, né. Conta um pouquinho, né, pros nossos ouvintes aí, qual é a diferença entre a inteligência aumentada e a inteligência artificial? É bem curioso, né, porque a inteligência artificial é um termo muito polêmico, né, ele até, nesses tempos atuais, é bem polarizado, né, tem até ativismo contra inteligência artificial, robôs e contas, né, administradas por inteligência artificial, que foram bem polemizadas aí, né, no Twitter, com a Microsoft, enfim, tanto na teoria quanto na prática, a inteligência artificial substitui o homem, a mulher, né, substitui o ser humano, né, se a inteligência artificial traz uma substituição apenas de uma função do ser humano, né, e não como ser humano como todo, e nesse aspecto a inteligência aumentada começa a ganhar força, né, A Marta Gabriel colocou pra gente, né, que a discussão dos próximos anos agora vai tender em cima desse conceito de inteligência aumentada, o ser humano, ele é colocado como um ponto central, as ferramentas tecnológicas auxiliam o ser humano a ganhar inteligência, né, uma simples calculadora, um bloco de notas, expande a nossa inteligência, né, Isso traz um aumento da nossa cognição, né, ele melhora a performance do nosso cérebro, e essa que é a principal diferença, né, entre inteligência aumentada e inteligência artificial, né. Eu queria aqui fazer uma pergunta, por que que o AR não decolou? Foi pelo fato da rede, pelo fato de, assim, talvez quando vier o 5G, isso vai ser uma realidade um pouco mais presente na vida das pessoas, mas por que que o AR parece que ele não decolou? Qual o problema dessa tecnologia? A aplicação de realidade aumentada, né, ela precisa ser uma aplicação que traga utilidade pro dia a dia das pessoas, não apenas como uma ativação de marca, ou uma inovação ali numa determinada área. Então, quando a gente começa a utilizar, por exemplo, na pandemia, os QR Codes com uma voracidade, os bancos adotando QR Codes ali pra autenticar, né, contas, etc., que isso já vem antes da pandemia, jogos pra celular, né, pra smartphone, que utilizam ali a câmera pra fazer alguma interação com o jogador, isso acaba trazendo a popularização da tecnologia, né, mas, obviamente, acaba sendo coisas ou de nicho, ou que são utilizadas por uma onda ali, né, por um determinado momento, né. Em vários casos, como o Pokémon GO, né, que é um jogo de realidade aumentada que ficou conhecido no mundo inteiro, né, e até hoje tem comunidades muito fortes, mas a gente não vê isso no nosso dia a dia, né, hoje o mais comum que se tem em realidade aumentada é um QR Code, né, você poder, por todo lugar que você vai num cardápio de restaurante, né, pagamento de uma conta num banco, pagamento de picos, por exemplo, né, quando você usa a câmera do celular pra aumentar a realidade do que tá acontecendo, tá usando uma tecnologia de realidade aumentada que conhece ali um objeto, etc., né, mas é um pouco básico isso, né, a realidade aumentada é uma ferramenta muito poderosa que você pode agregar informações e efeitos visuais, né, que é uma área que eu trabalhei por muito tempo, né, efeitos visuais ali que aprimoram a tua visualização de dados, né, de telemetria, como eu fazia na TV, né, e essas visualizações, elas são mais lúdicas, né, pra quem tá ali acompanhando, né, um evento esportivo, ou um gestor que tá olhando um dashboard pra insights, decisões ali pra direcionar recursos da empresa, investimentos, né, quando você tem isso em realidade aumentada, aumentada, você colabora muito com a sinapses do nosso cérebro, né, quando a gente utiliza as notas mãos pra desenvolver alguma experiência, algum trabalho, né, a gente desenvolve sinapses mais de criatividade, né, que mexe muito com criatividade no nosso cérebro, né, com a criação, quando você tem relatórios, ao invés de tê-los numa planilha, você tem, assim, gráficos, né, em dashboards, você usa a realidade aumentada, como naquele filme, né, minority report, que você consegue ter uma grande tela na sua frente, né, e amplia, né, a tua estratégia do que você tá ali analisando. Isso pode ser um jogo, pode ser uma ativação de uma marca, pode entrar num supermercado e usar a realidade aumentada pra fazer compras mais saudáveis pra você, ou mais próximas do seu gosto pessoal, né, então ao invés de você ficar procurando no supermercado, você usar a realidade aumentada pra ir direto, né, ao ponto, a gôndola ali, ao, né, as prateleiras, né, escolher produto com realidade aumentada, tem vários vídeos na internet aplicando a realidade aumentada no varejo, né, pra estender a leitura de livros, né, com objetos em 3D, né, você manipula ali as páginas do livro, do e-book, e usa o seu smartphone pra trazer conteúdos adicionais, né, ou um vídeo, ou uma foto, ou até um objeto 3D, na área de medicina, né, educação infantil, né, você traz ali e deixa mais lúdico, né, aquele livro, aquele conteúdo que você tá apresentando, né, isso é muito comum, né, hoje já existem ali vários exemplos ali, pode ser pesquisado na internet, a popularização disso, ela depende do mercado, da adoção da tecnologia pela comunidade, né, não basta criar a tecnologia, né, Trinsky, né, ou Trinsky, alguma coisa assim, né, ele é um antropólogo que defende muito que a revolução da tecnologia, ela é mais importante pelo lado da adoção da tecnologia pela sociedade do que a própria criação, né, a criação da tecnologia pode não dar em nada, né, pode inventar uma tecnologia que ninguém adota, a partir do momento que a sociedade incorpora aquilo como uma rotina, uma experiência útil de aplicação é que se popularizem. Eu acho que os grandes players, as grandes empresas estão investindo muito em tecnologias de realidade aumentada e mais recentemente em realidade virtual, seja o uso de óculos positivos que trazem esses efeitos para os nossos olhos de uma forma mais intensa, né, também a mistura de realidade aumentada com a virtual, né, a realidade mista ou realidade misturada, né, que isso faz parte todo de um ecossistema de realidades estendidas, né, e que devem se popularizar, né, essas realidades mistas, né, com óculos onde você enxerga o ambiente real e o ambiente virtual para fazer simulações de projetos, cirurgias à distância com vários médicos, né, aprendizados ali, treinamentos, desde, por exemplo, treinamentos de cipa das empresas, a realidade mista, ela pode auxiliar muito, né, para você utilizar, por exemplo, um óculos e conseguir manipular objetos, né, desde um tipo de incêndio para fazer um treinamento anti-incêndio, né, que é contra incêndio, né, e isso tem algumas empresas que já utilizam, né, a realidade mista para treinamentos, mas para popularizar isso, os custos dos equipamentos precisam cair muito, né, hoje em dia bons equipamentos de realidade mista, eles passam de 5 mil dólares por pessoa, né, quando a realidade é aumentada, você só precisa do teu celular, por isso que existe uma popularização mais para o lado da realidade aumentada do que para o lado da realidade virtual, né, os gamers hoje utilizam muito a realidade virtual, né, tem muitos jogos para todas as plataformas com uso de óculos, né, mas é uma parte desses gamers que adotam isso, né, quem realmente gosta daquele tipo de imersão, né. Não, legal, cara, inclusive, né, a realidade aumentada, eu acredito que ela vai ser, vai ter um grande impulso aí, principalmente com a chegada do 5G. Eu queria saber, Rodrigo, me diz o seguinte, cara, e o 6G, cara, que já está sendo feito alguns testes na China, qual é a grande diferença entre o 5G e o 6G? Eu confesso que eu não me aprofundei nesses estudos, vou dar uma pesquisada aqui rápido, já vou te responder, emendando o raciocínio comparando com 4G, né, o 5G, ele dá uma velocidade 20 vezes, o que é o 4G nosso hoje, né, 4G dos nossos smartphones, que é um plano 4G, né, até, às vezes, 4.5G, como a gente escuta por aí, né, essa tecnologia do 4G chega a uns gigabits, seguro que é 10 vezes a velocidade dos Wi-Fis que nós temos em casa. Um Wi-Fi em casa, vai até 300 megabits, um Wi-Fi mais sofisticado, vamos dizer assim, né, mas um cabo de rede, aquele cabo azul, né, ele chega ali a uma velocidade entre 100 megabits, né, ele chega a 1 giga, né, que é a velocidade do 4G. Já o 5G, ele vai para 20 giga, né, e o 6G, pelo que eu notei tudo aqui, mostra que o 6G vai ser 8 mil vezes o 5G, né, o 4G, a gente já tem um 4G, assim, tem um bom sinal, né, de 1 giga, vai para 20 giga no 5G, e vezes 8 mil vezes isso, né, 8 mil vezes o 20 giga, né, nem sei quanto que vai dar isso, vai dar 16, sei lá, teras, 160 teras, sei lá, bem exponencial esse crescimento, pelo que eu ouvi aqui, das experiências lá na China com o 6G. Agora, a realidade aumentada no 5G é uma explosão aí de utilização, realmente, é muito pesado você carregar objetos em 3D, no smartphone do celular, né, haja visto, por exemplo, nos stories, quando você usa o filtro e carrega muito ali com a câmera do seu celular, dá uma travadinha ali, né, se o objeto 3D é muito fluido, o seu rosto não consegue acompanhar o objeto, né, ou o objeto não acompanha o seu rosto, os QR codes, todos que a gente vê, trazer uma experiência aumentada ali para um cardápio de um restaurante, uma transferência bancária, né, com o 5G, a gente tem uma demonstração muito famosa aí no YouTube, né, foi uma experiência na Coreia do Sul, se eu não me engano, um dragão no estádio, né, e o dragão correndo ali todo ao redor do estádio, com uma câmera geral e mostrando os torcedores, e o dragão passando ali no meio de todo mundo, isso foi feito usando o 5G, extremamente pesado ali, aquele modelo, né, aquele cenário de videogame, né, dentro de um estádio, né, como se fosse real, isso é muito interessante, imagina com o 6G a 8000, mas confesso que eu não sei detalhes mesmo, se pegou aí prevenido, viu, André? Eu só imagino o IoT, o que vai acontecer quando tiver o 6G, né, tudo conectado, quero saber quem vai fazer a segurança desses dados, de milhões de objetos conectados em tempo real, né, vai ser uma loucura. Pessoal, ao invés de finalizar aqui o primeiro bloco, a gente já vai para o segundo bloco, que a gente vai entrar um pouco na parte de esportes, metaversos e alguns outros temas. Aqui um papo ótimo com o Rodrigo Arnô. Até logo mais, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future.